Teve repórter e apresentador que um tempo atrás, por exemplo, foi na sua rede social e arrebentou com o presidente da república da época. No dia seguinte ele não tava na bancada. Isso é imparcialidade? Posso falar real? É real mesmo? Mas nós tamo aqui pra quê? Ninguém nos subsidia, é a gente mesmo. Tamo aqui pra isso. Ninguém na vida é imparcial. Boa. Não há imparcialidade. Não há. Eu concordo. Por quê? Não há. Primeiro que eu vou ser parcial de acordo com o que me interessa. Fim. Fim. Então já começo por ali. Se é algum valor moral que eu defendo, se é alguma coisa que vem de encontro com o que eu tô afim e eu vou defender, eu já tô sendo parcial em relação a mim. O jornalista é idem. Então assim, a princípio, o jornalista tem que ser imparcial. O meio de comunicação tem. Cada um tem uma linha editorial. Então a gente já sabe que teve repórter e apresentador que um tempo atrás, por exemplo, foi na sua rede social e arrebentou com o presidente da república da época. No dia seguinte ele não tava na bancada. Isso é imparcialidade? Por sua vez, existe uma questão de ética profissional. Será que ele podia ter ido lá fazer isso? Enquanto uma pessoa que deveria ser neutra na bancada? Olha como é difícil. É foda. Eu concordo totalmente contigo sobre o fato da imparcialidade. Ninguém consegue ser. Não existe. Em qualquer meio, qualquer grupo, existe a tua ideologia, quem tu é e o que tu tá fazendo. Ali é impossível tu manter a imparcialidade. Sem dúvida. O que eu acho que é o meu problema quanto a isso é as pessoas se fazem de imparciais. A mídia. Sim. Eu não consigo identificar hoje, assim, vamos dizer, separar... Quem é imparcial? É, assim, ou não ser imparcial. Mas o fato, assim, eu vejo como, sei lá, a mídia, sei lá, vou dizer, a Folha. A Folha tem um viés totalmente progressista, totalmente de esquerda, o que ok, mas ela não se coloca dessa forma, ela não diz, eu sou... Isso, mas aí é que tá a história. Coloque-se daquela forma. Eu sou assim. A nossa linha editorial é essa. Então vai assistir quem se identifica com aquela linha editorial ou quem quer xingar como eu, que daí vou lá e vejo que aquilo me irrita. Pra ficar braba sozinha, né? Puta da cara, fazer um brigadeiro, comer deitada, irritadíssima, tudo que tá vendo? Essa sou eu, no caso. Mas eu acho que hoje a imparcialidade dentro do jornalismo... Eu falei que ninguém é imparcial na vida, né? Na vida, ninguém é. Dentro do jornalismo é mais fácil ser imparcial os jornalistas independentes. Esses, sim. Então esses que têm os seus blogs, esses que não estão atrelados a um meio de comunicação, né? Esses têm mais facilidade pra ser imparciais. Sem dúvida. Porque eles não precisam obedecer a uma cartilha que aquela empresa coloca. Não venha me dizer que as empresas são isentas dessa cartilha. É mentira. É mentira. Nenhum apresentador, nenhum jornalista vai poder chegar no ar e falar o que ele pensa sem que antes tenha que ter um crivo do editor-chefe. Lógico que sim. E não tá errado. Não. Se tu fosses dono de uma emissora, tu ia deixar uma pessoa chegar e falar o que ela quisesse? Abrir o microfone? Não. Porque aquela rede, ela existe por um propósito. Ela tem que sustentar uma operação. Ela é uma empresa. Não é? Se eu falar o que eu quiser, eu posso levar a falência um negócio. Um negócio que não é seu e que envolve milhões em patrocínio. Então, nós estamos falando, por exemplo, de grandes jornais que têm inserções comerciais que valem milhões de reais por 30 segundos. Então, eu vou te dar um exemplo da imparcialidade. Vamos supor que o Banco X patrocine o jornal que nós dois apresentamos. Ninguém ia fazer isso, lógico. Ele não ia ter patrocínio nem da oficina do tio da esquina. Não, acho que se o banco viesse, eu ia falar, não, vocês estão errando. Vocês estão errando. Vocês não podem ser um banco. Estão aquele banco lá, bonzão, né? Desde quem não deu ideia. É. Daqui a pouco tem um escândalo envolvendo esse banco. E aquele banco é patrocinador daquele jornal. Como que se dá a notícia? Me diz. Então, eu penso que o ideal seria se ater aos fatos. Aos fatos. É uma forma, mas mesmo assim... Darão a notícia se atendo aos fatos. Isso será feito. E? Então, mas é isso que eu... Eu concordo com o que tu falou e eu digo, mesmo o independente, ele sempre vai ser parcial. É impossível. Ele pode ser até aos fatos, mas é a ideia da mente daquela pessoa falando. Isso. Na hora de eles pegarem a entrevista das pessoas, essas entrevistas vão ser filtradas. Eles não vão colocar tudo o que foi dito no ar. A opinião de todas as pessoas. Tudo tem um jeito de se dizer, né? Eu posso... Tu pode ser extremamente culpado e errado de alguma coisa. Mas eu posso falar de uma forma que fique meio dúbio. É isso. Que seja diferente. Aí daqui a pouco se comprova que aquele banco fez a maior falcatrua da história do Brasil. Eu vou cancelar o patrocínio de milhões? Porque eu não quero o nome daquele banco atrelado ao meu jornal? Ou eu vou tentar botar um pano quente? O que a gente vai acontecer hoje com o governo? Tudo é uma questão de sobrevivência. Só que daí tu realmente, tu abandona valores em prol de sobreviver. Então olha como é difícil julgar. Por isso que hoje eu prefiro ouvir os jornalistas independentes. Todos. De todas... Todos os lados. O cara de esquerda. O cara do centro. O cara da direita. Eu quero ouvir esses caras, mas aqueles que tem lá... Que não tem vínculo com nenhum meio de comunicação. Nenhum. Ele não escreve pra Veja. Ele não trabalha na Globo. Ele não trabalha no SBT. Ele não trabalha na Folha. Ele... Entendeu? Aí nesse cara eu consigo pelo menos ouvir... Achando que tem alguma coisa boa ali pra ele me passar. Fora isso eu acho muito difícil. Fala Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. Tchau. 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 Tchau.